Vou abrir a porta Mais uma vez pode entrar É dia das mãos Eu resolvi perdoar o abrir Antigamente não tinha nada, mas era muito gostoso, era demais Melhor do que agora Só que agora é bom porque tem todo o progresso Muita diferença Apesar que a gente tinha mais sacrifício Carregava água na cabeça, puxava barril Lavava no poço Roupa, não levava roupa a lavar Não tinha mais liberdade, saia, não tinha medo de bandido Hoje a gente já tem O medo que a gente tinha aqui era de cachorro maluco Que a gente chama cachorro doente Aí a gente saia correndo Tem um cachorro doente aí Ninguém saia de casa com medo E hoje em dia é com medo dos ladrões Antigamente não tinha escola Hoje graças a Deus tem uma escola boa Muito boa A gente vai estudar Estudava em casa de família Minha pessoa, eu principalmente, 70 anos atrás eu queria te amar Mas graças a Deus o que eu aprendi dá pra mim viver Meu pai era pescador Depois ele teve um armazenzinho que a gente chamava de venda Antigamente todo mundo chamava de venda E foi onde ele criou a gente Foi ali na pescaria E com o barzinho dele Ele nunca deixou de pescar Ele estava sempre ali pescando Matava cada cavala Sabe o que é cavala? Aquele peixe que não deu Aí ele matava A maioria daqui era pescador E depois foram fazendo as vendas Mando as coisas Ele aqueceu mesmo Mas é porque quem tem barco bom vai lá fora Pega peixe bom Mas quem não tem Vai ali Não pega peixinho pra matar fome ainda Dá fome uma boa Eu fui lá e eu pesquei Peixinho pequenininho Mas eu pesquei Eu adoro Nem que não mate nada Eu tô ali Aí é muito bom Nosso buso ainda, apesar de tudo É muito bom ainda Muito Carlinho Menésio Deus Então a gente pegava muito Siri Aí vamos Vou te lembrar Aí vamos fazer um negócio aqui Aí Carlinho foi Vamos fazer Aí vamos botar o nome de boleteiro Aí vamos botar Aí a gente deu o cartaz pra ele colocar Aí ele colocou Não posso lembrar não Ele colocou o boleteiro de cabeça pra baixo A Dini não sabia ler Cara, Carlinho botou o boleteiro de cabeça pra baixo E agora? Aí antes que alguém chegue Eu vou tentar consertar Aí Deus chegou Deus, vem cá Deus Conserta aqui Porque eu não alcançava, né? Conserta aqui, meu irmão Porque o negócio tá de cabeça pra baixo As palavras Mas foi uma varra Mas foi isso Aí depois veio o cachaça no bule O negócio foi esse Que aí ao invés de ser boleteiro Veio o cachaça no bule Aí a gente fazia muita farra Era peixe, era siri Tudo fazia de um bar junto com eles Eu de mulher e eles todos ali de homem Festa, na carnaval A gente brincava muito aqui na praia Nessas casas Porque agora são casas que ninguém vê mais Tudo, casas luxo Agora tudo sai da bonita Mas esse carnaval ali é um carnaval maravilhoso Que carnaval é? Mais uma É 19? É Paci, Francisco Gonçalves Minha mãe Eu tinha 19 anos Meu pai trabalhava na pescaria Minha mãe trabalhava na roça A gente vivia assim Eu trabalhava na roça Ia pro poço pra levar água Fazia tudo Fazia farinha Tinha aqui no poço painel Trazendo a cabeça Poço da bomba Poço de Chico Henrique Poço Barriga era minador Era uma coisinha assim Aí a gente cantava água ali Deu noite, de madrugada Tinha que esperar Porque era minador Minava pouca água Aí a gente ia de madrugada Empanava Aí empanava duas vasilhas Três Aí vinha embora Os outros aí empanhando a mente Naquele tempo ninguém te assistia Depois que fizeram Depois que fizeram? É, que foi melhorando Daí pra fazer Olha, eu tinha que ir pra cá Fui a pé De madrugada Manifundia lá no hospital Pra marcar a consulta Agora não Agora tá perto mais Naquele tempo A pé A gente arrancava Mandioca, raspava Puxava com o dedo Tipo, a mão com o braço E mexia farinha Era um forno grande Aí mexia com a mão Depois receita o nome Que procura se irá rápido Se quer ser passando Desde quando você está aqui em Buzio? Desde fevereiro, 5 de fevereiro. Você pensa que está aqui em Buzio? Até agosto. Julho. Que é o que mais gostou de Buzio? O que mais gostou de Buzio foi ter parado na rua 66, conhecer a gente incrível que conhecemos aqui. E na plaza de Yeriba. É o que mais gostou de Buzio. E o que não gostou muito de Buzio? E o que menos gostou foi que... Há muita influência argentina na cultura de Buzio. Então, é capaz de esperar um lugar mais carioca. Mas se fala... Pode falar tranquilamente espanol com todos e entende quase todos. Mas gostou. Isso foi o que pensei que ia ser mais... Que sei... Mais brasileiro que estamos mais norte. Ah... Pero que sei... Tampoco que me digusta. Claro. De que se trata de vivir aca? Claro. Para que viene la gente? Não, não. Não, não. Não, não está bem. Vocês fazem empanadas, não? Nós só fazemos empanadas aca. Empanadas para a gente. Para a gente. O barrio tem comida varia, não? Comida varia. Com passos. Com a gente a gourmet. O barrio tem comida. Faça gente que faça patrocínio? O frango? Carne? O barrio tem que ir. E aí, ó. E aí, ó. Oh, meu bem. Por amor, sou capaz de mudar meus conselhos. É a declaração de amor, Paulinho. Eu tô apaixonado, irmão. Você é a primeira mulher, porra. Graças a Deus. Depois que vi você de bruxo, que é doido. Vai sair nada? Vai morrer o pagão? Não, vai morrer nada, porra. A amizade E mesmo a força do tempo irá destruir E aí, ó. 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 Começa certinho, começa certinho. E aí, ó. Amigo do ano, Ó. E aí, ó. E aí, ó. CIDADE NO BRASIL Quero chorar, quero chorar no teu choro, quero sorrir o teu sorriso, valeu por você existir, perigo Quero chorar, quero chorar no teu choro, quero sorrir o teu sorriso, valeu por você existir, perigo Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, perigo Aquela boca sem dente que eu desnava, já melhorou aí, onde sai que deu pra dor, aquela roupa velha que você usava, que que tem, que que tem, hoje é pronto no chão, eu mandei, mandei, eu só ganhei um barato, comprei geladeira, vivendo só em você, e você, tem prato muito afetão em você E você, grita, calma, 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 cal Vitra da Panha e Caquita E você Vitra da Panha e Caquita Mas você não conhece Conhece o que eu fiz por você Você gostou de vir Então vitra da Panha e Caquita Sincera de Apeca Que eu me vi Vitra da Panha e Caquita Sinceramente Sinceramente Estamos juntos! Leste, Leste Amém!